E Vanessa Camargo também se joga na night. A cantora suou no palco de uma boate no Rio. O show faz parte de uma turnê especial para baladas. É um show bem cansativo para se fazer, tem que estar bem alimentada, tem que estar malhando, tem que se preparar antes. Realmente é só 40 minutos de muito suor. Diferente dos shows de estrada que eu continuo fazendo com banda, com toda a estrutura. Um show especial só em alguns lugares realmente que vale a pena, baladas que tem esse foco com a música pop.